E aí, rapaziada que assistem o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e antes de falar do jogo, eu vou dar um recado pra vocês. Dia 18, sábado agora, Castelo das Peças, na Veiga de Almeida da Tijuca, e dia 19, Guadalupeças. Eu sempre confundo, porque eu falo Guadalupe das Peças. Aqui no Rio de Janeiro, tudo evento é peças, maluco. Eu nunca sei se é da peça, das peças, ou peças direto. Enfim, Guadalupeças, dia 19, no Jardim Guadalupe, beleza? Ou seja, sábado, evento, domingo, Zona Norte, Zona Norte mais pro centro. Se você é de Madureira pra baixo, dá pra ir na Tijuca. Se você é de Madureira pra cima, dá pra ir em Guadalupe, no domingo. Sai de casa, vai conhecer gente. Lá no Castelo, no dia 18. Eu pretendo ir nos dois, mas o certo é no dia 18, no Castelo. Vai ter o Kaká com o Dai Dai Dai, lá com o pessoal jogando. Eu pretendo jogar e gravar lá também, depois da jogatina. Enfim, sai de casa. Veiga de Almeida na Tijuca, dia 18, Castelão, das Peças. E dia 19, Guadalupeças, em Guadalupe. Beleza? Vou botar na descrição os links pros eventos, pra vocês poderem dar uma olhadinha e poderem se agendar aí, beleza? O jogo de hoje, meus amigos, ó. The Kings Abbey, do Hans Heifert. A editora é a Brown Wired Games, né? E ele veio do Kickstarter. Ele foi financiamento coletivo do Kickstarter, tá? As mecânicas dele, Dice Rolling, Dice Placement, Work Placement e Succer Manager. Ou seja, meus amigos, euro classicão. Aquele euro que todo mundo quer, euro curte, beleza? A quantidade de jogadores, de 1 a 5 jogadores, tem versão solo dele, pra tu jogar sozinho, né? Tomara que você não precise jogar, mas se precisar jogar, tem a versão solo. Duração de 90 a 180 minutos. Ele é bem demorado. A partida que eu joguei demorou bastante. Beleza? E o plot do jogo, né? A historinha do jogo é o seguinte. Cada jogador é um monge arquiteto, né? O rei cansou da época das trevas, não quer mais saber de trevas, quer começar a investir em bibliotecas, quer pegar os conventos, as abadias e aumentar e tal. Então você é um monge arquiteto que o rei tá te ajudando ali a você chegar e construir essas universidades, né? Como se fosse a pré-universidade, os locais de estudo pra evoluir depois da Dark Ages, né? Daquele momento da história que foi meio tenso ali, com pragas, guerras, pestes e por aí vai. Enfim, cada jogador recebe um tabuleirozinho desse aqui, como se fosse a sua abadia, né? A igreja que você tem que tomar conta. Então, você precisa fortificar ela. Então, você tem aqui uns lugares em que você bota as fortificações pra se proteger do ataque dos vikings. Isso é bem legal. No final de cada turno tem cartas de evento e pode ser ataque dos vikings. Então você tem que ficar ligado ali pra atacar, pra combater os vikings. É bem bacana. E aqui você vai evoluindo em torno dessa igreja, né? Aí você vai botar biblioteca, vai botar ármores pra recrutar soldados. É bem bacana mesmo, sacou? As construções são essas pertezinhas pequenas aqui. Então ela te dá defesa, beleza? Mostra os recursos. Essas cartas aqui eu achei bem ruim, porque elas são bem pequenininhas, é bem difícil de ver. Mas os recursos que precisa pra você poder construir. E o tipo de meeple que você tem que colocar pra ativar a defesa dela. E tem os pontos de vitória, né? A pontuação vai sendo feita durante o jogo. Você vai construindo as coisas, vai pontuando. Beleza? O tabuleiro principal é esse aqui grandão. Vou tentar colocar aqui pra mostrar pra vocês. Sacou? Aonde você vai alocar os dados que você rolou, né? O dice rolling é pra ter os dados com os valores e você alocar eles e pegar os recursos. Pegar pedra, pegar areia, pegar madeira, pegar comida, pra você poder fazer as coisas acontecerem na sua igreja ali. Beleza? Eu curti esse jogo. Eu curti o tema dele. Eu achei legal o tema dele. O resto dos componentes não preciso mostrar, porque é meeple, todo mundo conhece meeple. É dados. Se bem que tinha um dado vesgo, sacou? Em vez de o 2 ser aquele 2 normal de dados, ele tava furado errado. Mas o resto dos componentes é tudo isso aí. O que muda é essas cartinhas e tal. Não tem muito componente pra mostrar. Enfim. Eu gostei da ideia do jogo, né? Quando um amigo meu, Henrique, que é o dono do jogo, mostrou e falou qual era, eu já gostei, porque tem arquitetura no meio e eu já curto. Achei bacana a ideia de você criar uma universidade dessa depois da ArcGIS, né? Porém, cara, na hora de rolar os dados, não tem problema nenhum. Você vai alocar pra pegar os recursos e tal. Só que no tabuleiro tem uma área que é pra você ganhar iniciativa e ser o primeiro jogador do próximo turno. E esse espaço não cobra nada. Você pode botar qualquer dado ali, de um valor de 1 a 6. Ele não te cobra um número pra colocar ali e pegar iniciativa. E quando você coloca ali, você ainda pega um bônus. Ele chama de Iniciativa Research Pile. É um recurso pra você ter pego iniciativa. E quando tu pega esse tilezinho, geralmente é um monte de recurso. Três pedras, duas areias, que são coisas difíceis de você conseguir. Então eu não curti essa parte do jogo, onde é muito fácil pegar iniciativa. Sacou? E eu joguei por último. No nosso grupo tinham quatro pessoas. Eu fui o último a jogar. E todos os prédios que sobravam... Porque cada turno você abre prédios pra poder selecionar e poder construir. Obviamente, sobravam os priores prédios pra mim. Sacou? Então era muito complicado eu conseguir montar. Eu não consegui pegar iniciativa, obviamente, porque o first player sempre ia lá. Porque não tinha nenhum prejuízo. Ele colocar o dadozinho, ele pegava o menor número dele, um. Sacou? Ele chegava, pegava lá a vantagem e era o primeiro jogador no próximo turno. E ia escolher primeiro os prédios disponíveis. Se tivesse a batalha com o viking, ele ia ser mais vantajoso ainda. Porque quando tem batalha com o viking, você rola os dados dos vikings. O primeiro jogador precisa botar os menores números. E o último jogador combater com os maiores números. Ou seja, se você chegar no final e não tiver um seis, um cinco, um seis sobrando ali pra combater viking, você não vai conseguir combater, vai perder ponto de vitória. E se você usar pra defender o ataque dos vikings, você não vai ter número alto pra pegar recursos. Então o último cara a jogar, cara, é muito prejudicado. Eu não curti essa parte do jogo. Porém, eu gostei muito desse lance de você construir as coisinhas, ativar os prédiozinhos. Você precisa ter meeples. Não adianta você construir. Você tem que colocar um meeple pra você poder construir ali. Eu achei essa ideia do jogo bem bacana. As cartas de evento, nem sempre é um viking que vem te atacar. Você pode ter... Ah, teve boa colheita. Pegue um item a mais. É bem bacana. Tem as cartas de cruzada que eu achei bacana também. Você recebe uma missão pra fazer uma cruzada. Olha, tu pode mandar meeples como se fossem soldados. E se ele cumprir a missão da cruzada, você ganha uns brindes extras. Mas sendo o último jogador, é muito complicado. Tanto que o resultado final do jogo, a pontuação final do jogo, foi exatamente a ordem de first player que teve o jogo inteiro. O primeiro jogador ficou em primeiro. O segundo jogador ficou em segundo. O terceiro. E o Fabrício, que foi o quarto jogador, ficou em último. Mesmo eu otimizando os pontos, pensando, dedicando ali. Enfim, eu fiquei um pouco decepcionado com esse esquema de seleção de first player. O jogo caiu um pouco no meu conceito com isso. Beleza? Como eu falei no último vídeo, eu tô começando a dar agora notas pro jogo. E a nota do The King's Abbey, pra mim, foi 7.8. Eles seriam 8 se não tivesse esse problema de iniciativa. Se a iniciativa fosse, sei lá, quem pusesse o maior dado, ou de uma outra forma, o cara poderia resolver isso facilmente. Beleza? Ou não dar o recurso. Se o cara botasse um dado ali, mas não pegasse um recurso pra ganhar bastante coisa, ele perdesse um dado por causa disso, beleza. Mas tirando isso, não faz. Tem umas mecânicas bacanas também, que você, quando você recruta os meeples, tem diferença entre meeple que foi batizado na sua igreja e meeple que não foi batizado. Tem coisas que só um meeple que foi batizado pode fazer. Então tem uma dinâmica bacana disso no tabuleiro, mas peca nesse lance da iniciativa. Então minha nota é 7.8. Se não tivesse esse lance de iniciativa, ele seria um 8 tranquilão, seria um jogo bacana. É um euro legal, quem curte euro, vale a pena jogar e até ver se concorda com essa minha opinião da iniciativa. Beleza? 7.8, The King's Abbey. Euro bacana, peca em algumas coisas. Aftermath, tamo junto, direto, sem rabo preso. Valeu galera, e não deixa de ir nos eventos aí, final de semana. Sai de casa, valeu.